Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo do meu aniversário. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like se goste, subscrever para o canal e seguir as minhas redes sociais, principalmente as fotos que eu tirei no dia de antes. Ou melhor, eu tirei antes do dia de antes, mas foi para os meus anos. Porque elas são muito lindas. É assim, ignorem, não está fantasma. Eu vou começar agora a matar. Eu decidi gravar o meu dia hoje. Porque eu vou fazer umas perguntas interessantes. Primeiro, às 10 horas vou pintar o cabelo. Já, vai ser a primeira vez que eu vou pintar o cabelo. E então vou ver se consigo gravar alguma coisa do processo para vocês. E gravar a reação das pessoas que vocês vão ver. Porque há pessoas que sabem que eu vou pintar o cabelo. Há outras que não sabem. Depois da parte da tarde, vou ao fã na amada, porque eu vou pintar a primar. E preciso comprar, tipo, papel fotográfico. Umas coisas, peções fotográficas. E ia ver se eu vejava alguma praia de Natal. Entretanto, talvez conseguisse encontrar-se. Mas já só me faltam 3. Portanto, já não falta muito. Eu agora vou matear num instante ao pequeno app. É mais rápido. Não é que eu estou já atrasada, mas queremos baixar a pina. Quer gravar um TikTok ao outro. Por causa do meu aniversário. E... Ya. Espero que gostem de passar o dia aqui. Então, gente. Se já me matear, só falta mesmo um par de tom. Só que eu agora vou comer. Porque eu estou cheia de fome. São 20 páginas, acho eu. Portanto... Mas eu não tenho nem esse tempo. Porque pelo menos, às 9 e meio, eu tenho que sair de casa. Para garantir que chega tempo. E... Eu quero uma caneca. Porque as canecas são sempre, tipo, em cima. Eu sou pequenina. Não chego lá. Tenho que buscar uma caneca. Ah, não sei. Deixa eu ver esta calca. Deixa eu ver. Uma caneca com cão. Ok. Então, gente. Eu já comi. Já me vesti. Já pus o batom. É um da Milani, by the way. E eu não vou pôr agora. Visto que tenho que ir pintar o cabelo. Não é prático. Mas eu depois vou pôr estes brincos aqui. Ou é das vezes que eu comprei. No fim de semana. Portanto, eu depois de pintar o cabelo. Meto estes brincos. Não vou pôr agora. Porque não faz sentido nenhum. Não faz penteada. Mas pronto. E vou-vos mostrar o look do dia. Pronto. O look pedido para hoje é este. Estou com esta camisola. Acho que é da Pérsica. Não tenho certeza. Mas já é do ano passado. Que por acaso foi uma prenda de anos. Tenho esta saia. Que eu comprei recentemente na China. Estou a estreá-la hoje. Porque eu queria estrear alguma coisa hoje. E decidi quando estava a fazer compras na China. Que ia ser esta saia. Eu não sei se já saiu o vídeo. Do rolo da China. Se não. Provavelmente não. Mas pronto. Eu queria estrear esta saia. Porque estou a boa dela. E estou com estas botas brancas. Que penso que são da Leftys. No entanto. Temos ténis. Brancos da Adidas. Para levar no carro. Porque quando eu for às compras. Eu vou trocar para aqueles ténis. Porque já sei que vai morrer os pés. Se eu não trocar. Portanto. Eu acho que vou andando. É numa travada. E essencialmente. É isso. Então gente. Eu já estou aqui ao pé do Camelaranho. Chego bem cedo. Para variar. Acho que foi demasiado cedo. E portanto. Eu vou ver se consigo gravar alguma coisa lá dentro. Tenho que pegar rapariga. Se não se importa. Visto que ainda só fui lá uma vez. Para poder curtir o cabelo. Portanto. Não sei. Escusado será dizer. Que daqui para a frente vai haver vídeos. Um que eu estou com o cabelo pintado. E outros que eu estou com o cabelo igual a como estou agora. Na conta que eu tenho muitos vídeos gravados. E que ainda não os publiquei. So. Yeah. Então. Desculpa-me ao longo. Eu já saí do cabeleireiro. E vou agora ao fórum. Eu devia começar a ir ao fórum Almada. Mas sempre aconteceu-se quase. 3 a tarde. Eu vou antes ao fórum Montiz. Porque é mais perto. Eu queria ir ao fórum Almada para ir ao primário. Mas eu assim guardo. E vou ficar ao primário. No outro dia qualquer. E hoje o último só ao Montiz. Vou ser a fórum. Porque eu ainda não almocei. Mas de qualquer forma vou almoçar lá. Porque é mais rápido. Porque eu tenho que ir a algum sítio almoçar cá. Portanto. Portanto. Eu tenho dois meses. Mas estou concentrada a conduzir. Na rotunda. Seguir pela terceira saída. Não sei se não vou para a autostrada. Vou ser mais rápido. Acho que vou para a autostrada mesmo. Porque é mais rápido. E eu sinceramente. Quero chegar lá. E chegar cá o mais depressa possível. Porque eu agora chego lá. Vou a casa. Venho um pouco com medo. Porque eu deixei da vó. E... Pois é que eu vou às compras. Eu estou a gostar do cabelo. E eu não estou a gostar para conseguir mostrar-vos bem. E ainda não estou a assimilar. Tentei fazer tipo. Umas ondas. Só um pouco. Só um pouco assim. E eu ainda não sei o que é que eu acho. Muito sinceramente. Estou a estranhar muito. Mas eu daqui a um bocado já mostro mais. Feedback relativamente a isto. Então gente. Eu já cheguei. Ao fórum do Montijo. E vou mostrar assim melhor. O meu cabelo. Isto é muito estranho. Que podermos assim. Mas. Eu gosto. Simplesmente. É estranho. Ainda estou a entranhar tudo. E eu agora vou gelar para dentro. Entretanto já troquei para os ténis. E eu agora tenho que ir já. A casa bem com a toflita. E comer. Porque ainda não almocei. São quase quatro horas. Portanto. Já. Vamos começar. Por aí. Ok. Eu acho que aqui com esta luz dá para ver mais ou menos a cor. E depois logo vejo que consigo mostrar melhor. Nem a dizer que isto foi uma desilusão. Porque. Eu vinha cá. Isto está com. Isto está com. A contar. Comprar umas quantas coisas. Não comprei quase. Antes de mais. Vinha. Na ideia de comprar prendas de Natal. Porque faltava três. Consegui encontrar uma para o meu irmão. Como eu vos mostrei. Devem já saber o que é que é. Mas. Ainda falta para o meu. Mas ainda falta para o meu tio. E para o meu pai. Por isso é que eu queria ter ido à Amada. Porque na primeira costa. Eu queria arranjar alguma coisa. Além disso. Vim com a ideia de comprar umas quantas coisas. Que eu preciso. Em termos profissionais. Comprei duas delas. As outras duas. Ainda não comprei. Porque era papel fotográfico. Consegui arranjar papel fotográfico. Mas ainda preciso. De um pedinho branco. E de caixas de arrumação. Por isso eu agora vou ao Leroy. Que é aqui já ao pé. Portanto. Vou lá ao hospital. Já fui ao Borbo. E isso não havia. E das outras vezes que eu fui à casa. Ao espaço de casa. Achei aquilo caro. Portanto. Não vale a pena. Vá lá outra vez. Vou ao Leroy. Que quase certeza que há. O momento espero eu. Para mim só comprei boas cenas. Foi boé triste. Eu pensava que ia comprar boé coisas. E não. Comprei uma blusa na Zara. E comprei um kit de batons na Sephora. E eu pensei que ia dar uma prenda de anos. E não deram. Porque o meu cartão. Ainda não chegou. Suas. Façam piscas. O que é que não fazem piscas? Ah certo. Não sabia disso. Ok. O pessoal não sabe fazer retorno das gervos. Ok. Eu também não vou ver muita coisa lá dentro. Porque eu queria me despachar. Porque eu tenho que estar em Alcácer cedo. Cedo. Horas de jantar. Pelo menos. E já são quase 6 horas. Portanto. Já. Eu não vou segurar muito a mim no Leroy. É só ver as coisas. Ir embora. Acho que até vou ver se vou para a autostrada. Porque é capaz de ser mais rápida. Não sei. Não faço ideia. Oh pá. Eu fiquei boeta triste. Porque há sítios com luz guai giras ali. Eu não tinha ninguém para me tirar fotos. Eu tenho bagunha. Descara ao pé das pessoas. E pedi para me tirarem fotos. E eu agora vou-me mais a despachar. Gente. Eu já cheguei. Consegui comprar. Bem. Desculpa. Tudo é bom. Consegui comprar aquilo que me faltava. E aí. Até que comprei um bocadinho a mais. Que era. Suposto a melhor do que eu tinha pensado. E. Agora estou só aqui a passar-me. E eu agora vou ver se consigo gravar a tração. Do pessoal que está aqui ao meu cabelo. Quem deve estar aqui deve ser tipo. Minha mãe. Meu pai. Minha pai e meu irmão. Tenso eu. Meu pai em 100% de certeza. Não. Não, não, não. Não. Não, não não. Não, não. Não, não. Não, não. Estou. Estou a gravar depois não. Estou. Então gente, entretanto, já estou em casa, acabo por não gravar nada do jantar, porque pronto. Não gravi mais reações das pessoas ao meu cabelo, porque como estava de noite, e a luz do sítio onde a gente foi jantar é da laranja, acaba por não se sentar muito bem a cor do meu cabelo. Aqui nota-se melhor, porque a minha luz é mais clara, tranquiçada, mas mesmo assim também não se nota super bem. Mas eu posso usar a feeling light, que eu penso que já se vai em casa. Ok, temos cor de cabelo, se bem que também parece, tipo, não parece super rosa, porque também não está super super rosa. Um long softzinho, quase que tipo, à primeira vista, parece uma color normal, tipo, eu cheio quase, mas não. Isto com diferentes tipos de luzes, fica com diferentes cores. A questão é que, no sítio onde a gente estava, eu parecia mais castanho que outra coisa. Portanto, já, acaba por não gravar tanto, em vez das reações, eu provavelmente estava bastante bem as ondas. Porque é de estranho, porque como ela não pôs de larga, eu pensei que isso, ao jantar, já não ia ter nada, mas nunca tenho que fazer coisinha. Mas já, estamos no próximo vídeo. Tchau, agora que eu estou a reparar, que eu estou toda borrada aqui, e ninguém me diz absolutamente nada. Ok, obrigada por me terem avisado, que eu tinha eyeliner quase até a sobrancelha. Agora, agora eu guardo meus botes na perna. Tchau, tchau. Tchau, tchau.